Fala galera, é Cris falando e vamos começar o vídeo de hoje Vamos falar sobre o último episódio de Dragon Ball Super Que está prometendo ter fortes emoções Haja coração meus amigos Mas o que todo mundo quer saber e está até mesmo ansioso para ver nesse último episódio É o grande vencedor Será que vamos ter um empate nesse torneio do poder? Será que esse grande vencedor vai restaurar os universos apagados? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo Vocês já viram que ele está muito épico Então antes de começar o vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal Então clica no botãozinho vermelhinho para você fazer parte da turma Dado todo o recado, vamos falar sobre um possível empate Então galera, o fim de Dragon Ball Super está chegando E o último episódio vai ser exibido agora no dia 25 de março O que vocês estão esperando desse último episódio? Será que ele vai ser tão emocionante quanto os episódios anteriores? Com aquela transformação linda do Migate no Goku e completo Esses últimos episódios foram lindos demais, fala a verdade Mas na opinião de Toyotaro, esse último episódio vai fazer a galera chorar Para quem não sabe, o Toyotaro é o autor do mangá The Dragon Ball Super Onde que a gente aqui está na torcida para que ele continue a escrever esse mangá aí, né? Ele acabou falando o seguinte no Twitter Pessoal, o último episódio é muito bom E todos vocês vão chorar Será mesmo galera? O que todo mundo mais espera é a restauração de todos os universos que foram apagados nesse torneio Até porque já estamos sentindo aquela saudade do Champa Da Ibriani não, pode deixar o universo número 2 ali aniquilado apagado Mas os outros universos têm que voltar E o que acontece galera? Eu fiquei pensando aqui Será que esse final de Dragon Ball Super vai ser tão emocionante como foi o final de Dragon Ball GT? Aquele finalzinho, nossa, foi punk demais Ou será que esse último episódio vai ser tão emocionante quanto foi o finalzinho de Dragon Ball Z? Para quem não lembra do finalzinho de Dragon Ball Z O Goku estava ali treinando com o Ubi até que os dois vão embora O guerreiro Goku, que sempre protegeu a paz da Terra e do Universo Começará uma nova jornada Onde o esperam aventuras infindáveis Volte logo, Goku Porque estamos todos esperando que você volte Mas esse finalzinho de Dragon Ball Z acabou sendo descartado para começar Dragon Ball Super E falando no Super, falando Toyotaro, falando em Mangá Possivelmente eu vou trazer as análises do Mangá Até porque com o fim de Dragon Ball Super vai restar apenas o Mangá E como o próprio Akira Toriyama falou No Mangá pode acontecer coisas diferentes Será que vamos ter outro vencedor no Torneio do Poder? Então galera, tudo depende de vocês Se vocês quiserem que eu traga análise do Mangá é só comentar sim ou não Se vocês não quiserem eu não trago, beleza? Mas enfim, já que nós falamos sobre isso Vamos começar a teorizar sobre o final de Dragon Ball Super Será que esses 12 universos vão voltar? Então galera, como vocês devem ter visto alguns vídeos Que eu falei sobre algumas sinopsis que saíram sobre o último episódio de Dragon Ball Super Uma dizia o seguinte Quem será o melhor lutador do Torneio do Poder? Como assim o melhor lutador do Torneio do Poder? O que a gente realmente espera é que tenha um vencedor que vai ficar com a Super Espéria do Dragão E vai fazer o seu pedido, não é verdade? É como a maioria imagina Mas como diz o melhor lutador do Torneio do Poder Abre aquela possibilidade de acontecer um empate Como eu já também ressaltei em vídeos anteriores Esse caso acontecer um empate Quem seria o melhor lutador do Torneio do Poder? Nesse último episódio Vimos que o Android 17 continua vivo Então nesse exato momento restam 4 personagens ainda em cima da arena 3 são do universo número 7 E apenas 1 do universo número 11 Como todo mundo nessa altura do campeonato deve saber O Goku cairá no próximo episódio Segundo a própria Weekly Sunny Jump É muito difícil essa sinopse ser alterada Mas isso pode acontecer, né? Mas vamos falar assim Realmente o Goku caiu da arena E agora restam apenas 3 guerreiros 2 são do universo número 7 E apenas o Jiren Então se o tempo limite do torneio se encerrar E ainda permanecer essa quantidade de guerreiros O universo número 7 vai ser o grande campeão do Torneio do Poder Mas vamos falar assim Que o Jiren também consiga eliminar dessa vez o número 17 Dessa vez ele não vai escapar Então nesse momento vamos sim falar sobre um empate O que aconteceria se Frieza e Jiren fossem os últimos guerreiros em cima da arena? Como eu falei pra vocês Talvez eles possam classificar o melhor lutador Quem acabou derrotando mais guerreiros Como vocês sabem o Frieza trabalhou pouco Mas o pouco que ele trabalhou Ele saiu eliminando a galera Só pra vocês lembrarem Alguns guerreiros que o Frieza acabou eliminando Nesse Torneio do Poder Tivemos aquele adorado universo número 2 O próprio Frost que ele acabou traindo E também né Se vocês quiserem contar O próprio Gohan do universo número 7 E também o Dispo Ao mesmo tempo Fora o Kaibi do universo número 6 E também aquele vampirinho que ele acabou eliminando Então o Frieza acabou sim eliminando alguns guerreiros Será que ele supera o Jiren em maior número de guerreiros Que ele acabou eliminando? Então galera Agora vamos relembrar alguns guerreiros que o Jiren eliminou Um deles foi o próprio Hit Naquela incrível batalha Ele também acabou eliminando aquele guerreiro do universo número 3 E também o próprio Vegeta Então galera O Jiren acabou eliminando pouquíssimos guerreiros perto de Frieza Então se realmente acontecer um empate sim As super esferas ficaria com Frieza Mas como todo mundo sabe Ele já revelou o seu desejo Ele quer controlar todos os deuses Até mesmo Zeno-sama Mas o que acontece? Podemos ter uma reviravolta Se realmente isso que eu estou falando Aconteça Lembrando é só uma teoria Porque o que acontece? O Goku prometeu as esferas do dragão para o Frieza Então não tem o porquê do Frieza ficar com as super esferas do dragão Mesmo ele sendo o melhor lutador Lembrando que é uma promessa dele e do Goku Então o Frieza poderia dar as super esferas para o Goku Exatamente E assim o Goku restaurando todos os universos Ou até mesmo ele dando a esfera para o Bills Qualquer outro guerreiro Mas isso pode acontecer Aí você fala assim E se o Jiren ganhar as super esferas? O que pode acontecer? É sobre isso que nós vamos começar a falar agora E o Jiren ganhar as super esferas do dragão O que vai acontecer? O mais óbvio né galera Todo mundo sabe que a infância de Jiren foi muito dolorida Não sabemos se ele quer encontrar esse tal vilão Não sabemos se ele quer ressuscitar a sua família Só sei de uma coisa Ele vai realizar esse desejo que ele tanto quer E assim os universos não irão voltar E Dragon Ball Super irá acabar definitivamente Com o desejo de Jiren Porque não vai ter mais continuação na história e ponto final Tem demência? Vai se fuder mano É brincadeira galera Muitas coisas podem acontecer Uma delas é o próprio Goku ter conseguido mexer no emocional de Jiren Vocês lembram do último episódio? Onde teve aquele flashback E o Kuriem falou que algumas pessoas que eram inimigos do Goku Acabou se tornando aliados Porque o Goku consegue converter aquelas pessoas para o seu lado E assim as pessoas se tornando bem Vocês lembram desse flashback Correto? Então quem sabe o Goku também tenha conseguido Mexer no Jiren E assim ele restaure todos os universos Isso também pode acontecer Então o desejo de Jiren Que ele tanto almejava Não iria se realizar Isso pode acontecer Nós teríamos um lado muito bom E também um lado muito triste nessa história Mas isso pode acontecer Lembrando que isso é apenas uma teoria Mas o que vocês acharam dela? Não se esqueça de comentar Porque o seu comentário é muito importante E também de deixar o seu like Porque estamos chegando ao fim Dê mais um vídeo Então já vai clicando no botãozinho Dê like E também já vai deixando a sua opinião Se você tem outra teoria Não se esqueça de comentar Quem sabe ela pode virar um vídeo No próprio sábado No dia do episódio Quem sabe a gente acerta, né? Mas enfim Muito obrigado Pela sua audiência Tamo junto Até o próximo vídeo Não se esqueça de inscrever no canal Fui! Não se esqueça de inscrever no canal